Muita gente sabe, mas não custa reforçar que o diálogo dentro do relacionamento é essencial para o matrimônio saudável. É isso que prega a Caminhada do Amor, projeto que reuniu casais que querem um relacionamento duradouro. O ponto de encontro foi o Parque Flamboyant. A Caminhada do Amor, o principal objetivo dela é levar os casais a tirar o momento para o relacionamento. A gente sabe que hoje, cada vez mais, as pessoas não fazem isso. Elas conversam sobre tudo, sobre filhos, sobre trabalho, sobre as contas, mas sobre o relacionamento, sobre o casamento, aquele momento para conversar, para ter uma aproximação maior, já não existe. Depois de dois anos suspenso por causa da pandemia, o evento realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus está de volta. É a sétima edição da iniciativa que é realizada em todo o Brasil. O evento traz uma porta a mais para a gente manter o início da gente, faz a gente relembrar momentos bons, difíceis que passamos e como a gente superou e a gente vai se preparando para outros que com certeza virão. A gente tem que aproveitar essa oportunidade porque as pessoas pensam que o amor, o relacionamento vai ficar bem sem fazer nada. Tem que ter realmente essa manutenção, tem que realmente fazer tempo, que é uma coisa que nós estamos incentivando os casais a fazerem hoje, fazer tempo para poder ouvir um ao outro e investir nesse amor entre a gente. Olha uma coisa, não pode ter briga não, pessoal. É verdade. É conversa saudável, preste atenção no questionário, vamos investir no relacionamento, é hora de colocar as cartas na mesa, é hora de você falar abertamente para que o seu relacionamento seja abençoado. A prova literalmente que o amor está no ar, está aqui, o Leandro e a Gislane estão a poucas horas do casamento e vão oficializar a união depois de 11 anos. E para provar que o diálogo é importante por aqui, o parque ficou assim, completamente lotado. Vários casais vieram conversar sobre família, conversar sobre o amor e vão voltar para casa com um pouquinho mais de experiência para manter em pé a principal célula, a família. O coração está acelerado a mais de mil, porque mais tarde temos o nosso casamento e isso não foi dificuldade para nós desistir de vir na caminhada, para nós aproveitar nosso momento junto, está sendo muito especial. Esse momento vai ser um momento só nosso, né, da gente estar conversando e assim, a volta também que a gente voltou para a igreja há seis meses, é uma transformação de vida, né, o meu casamento, na verdade eu nem tinha casamento, porque a gente tinha casado há 11 anos juntos, mas não tinha oficializado na igreja. E assim, a gente estava praticamente separando mesmo e a gente voltou para a igreja e hoje é um dia maravilhoso. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e a primeira-dama da capital, Tema Cruz, estão juntos há mais de 30 anos e garantem que o diálogo é mesmo um diferencial para um relacionamento saudável. Às vezes o casal esquece que um ponto primordial que existe para que o casal, ele prolongue muitos dias o seu casamento, é o ponto do entendimento. Precisa ter entendimento. Às vezes a Thelma, ela precisa ceder o entendimento dela para mim. E muitas das vezes, vice-versa, também preciso passar o meu entendimento para ela. E quando há esse entendimento entre ambos, ninguém sai perdendo. Sempre o diálogo, o ceder, acho que nós temos que estar num relacionamento que venhamos ter, vamos dizer assim, companheirismo acima de tudo e acima de tudo Deus tem que estar presente no nosso casamento. Ele é a base do nosso casamento, do nosso relacionamento. Quando ele está à frente, certamente tudo dá certo. A oportunidade também para os solteiros encontrar o par ideal. As pessoas que vêm nessa caminhada, renova o seu casamento, renova o namoro. O solteiro também, ele se sente melhor, porque dá uma direção para ele. E se ele seguir, com certeza, ele vai ser feliz também no amor. Hoje, nessa geração, muita gente tem sofrido no amor, né? Seja na vida sentimental ali, no casamento, tem se frustrado, né? Então a importância da terapia do amor, da caminhada do amor, é para a gente aprender a praticar o amor inteligente, não errar na vida sentimental. A caminhada proporciona aos casais um momento único. É a oportunidade de concentrar sua atenção sem interferências. E nada melhor do que momentos como esse, né? Que a terapia do amor dá para os casais. De você vir, de você sentar, refletir, ter o seu momento para que você venha e fortalecer mais ainda o seu relacionamento. Este é o projeto, este é o objetivo que a terapia do amor tem através de eventos como esse, de estar fortalecendo a família, que é a célula mater da nossa sociedade. É um momento para os casais conversarem sobre tudo, tudo, tudo. Como foi citado, a pandemia, ela dificultou, né? Muitas pessoas tiveram muitas brigas, problemas, mas olha, chegou o momento de conversar, chegou o momento de esclarecer também dúvidas. Muitas vezes tem dúvidas no casamento e os casais não conversam. Mas hoje, com certeza, vai ser o grande momento, sem briga, hein? Tem que saber falar, né? E tem que saber ouvir. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. E é uma coisa que aconteceu na pandemia, o Certo já está mais unido ainda por estarem juntos. E não ter mais briga, mas saber conversar, saber ouvir, entender o lado da outra pessoa e trabalhar em si mesmo. E aí